Se eu te odeio, se eu te odeio, se eu te odeio, amanhã se apagou, se eu te odeio, amanhã me tenho amor, me tenho amor, me tenho horror, me faço amor, eu sou a dor. Se eu te odeio, 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 se Toma no fundo do que tem naquela velha, naquela velha Eu vi eu tomando o fundo, eu pedi com essa música Ao caso de nós, porque hoje é o meu trabalho dele Eu vi eu tomando o fundo, eu vi o meu trabalho dele De Guaratinguetá, aqueles lá de praia, aquelas coisas todas Tava na casa do cara chamado João, João Manuel Ele era delegado de polícia esse cara E a Raul tava lá pro lado daqueles do lado lá E na chácara ele deu 10 horas, ninguém sabia Mas ele tentava sair lá atrás dele Ele tava olhando pela estradinha assim Parou em cima e olhou o negócio e saiu isso aqui E aí E aí Eu vi no mundo 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 É o rock das aranhas E por causa dela Nós vamos ter que cantar de novo Aí nós vamos ter que cantar bem mais forte Só por causa dela É castigo, castigo e eficaz Tem pra mim? É o rock das aranhas 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 Vem cá, mulher É a festa de manhã, minha palma quer comer, se bora! Ave Maria da Pacheta, alguém quer me ferrar mesmo, hein? É, Ave Maria da Rua, porra! Deixa eu fazer uma canção pra um garoto aqui que eu quero que vocês batam palmas pro meu amigo Leonardo, tá aqui sentadinho no chão. Bata palmas pro Leonardo! É bom aqui, Leonardo! É bom! Eu vou mostrar ele pra vocês, né cara? Ele vem, eu acho que ele não vem, mas ele vem. Suba! Olha, quando eu tinha essa idade eu ficava em pé toda hora. Vem! Agora... Bata palmas pro meu amigo Leonardo! E é pra ele que eu vou cantar essa canção chamada Doutor Pacheco. É o que acontece e está acontecendo pra caramba no Senado e em todos os lugares lá. Presta atenção na nossa letra. Bata palmas no novo meu amigo! Obrigado, Leo! Obrigado pra tecer! Bata palmas no novo meu amigo! 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 Aproveita o meu bem, aproveita o meu bem, aproveita o que é real Mas é, Dodo Pacheco, o melhor me mostrar Dodo Pacheco, não vai voltar Dodo Pacheco, não vai voltar Dodo Pacheco, não vai voltar Tem os olhos de cinturão Que está no mar, sai nessa graça E cadê que a rua passa? Tem que amar cinturão Dodo Pacheco, o melhor me mostrar Dodo Pacheco, não vai voltar 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 Oh, 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 chego lá Só sai da água, né? Não, mas eu vou deixar a maçã agora Devoar o dinheiro Obrigado Engraçado No lixo dos cantais Na mesa do mar Pra você nascer Tu estás Tu estás No rato aí No perdão No ódio Não, mas eu vou deixar a maçã agora Seu nome E eu E é Virgem Maria, é igual a ETC, até na noite. E é Virgem Maria, minha mãe, minha filha, tu és qualquer mulher, mulher e qualquer dia, o seu olhar. Dá-me cá para nós. De onde está você? Foi aí, foi nós, foi minha mãe, nossa mãe. É Virgem Maria, minha 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 mãe. É Virgem Maria. É Virgem Maria, minha mãe. 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 A CIDADE NO BRASIL E o rei da feste, o rei do rei do Senhor E o rei da feste, o rei do Senhor Eu vi Cristo ter justificado O amor nascer e ser assassinado Hoje a churra, o rei da futebol Só mais que o rei do pecado Eu vi o rei do Senhor E o rei do rei do Senhor Ei vamos pé no aleco velho Aumenta e na quiete, o rei do rei do Senhor Eu vi tudo,iencedame em julho E o rei do Senhor E o rei do céu Nós Eh 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 E a minha palavra Número, a minha palavra E a minha palavra Toda a vida, até que eu lembro, até que eu não me pareci E no tempo, mas eu tiro o fumo, eu não tava de paz E no tempo, minhas velas, trechei todo o mapa De uma glória, tem que escapar no mapa E no tempo, de braço, um acusão, um monte de novo Escolhendo que escaparam Eu rio, eu não sei, mas nada que eu é que eu não pare Eu vou nunca estar com os alunos pelos pais E no tempo, minhas velas, trechei todo o mapa E no tempo, mas eu tiro o fumo, eu não sei, eu não sei É que no ano atrás, eu tenho um dia pra ir E eu dei nada desse mundo, eu não tava de paz Eu venci, eu venci, até que eu vou nunca estar com os alunos E no tempo, minhas velas, trechei todo o mapa E no tempo, minhas velas, trechei todo o mapa E no tempo, minhas velas, trechei todo o mapa E não tem nada em cima 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 E eu convido E não tem nada em cima 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 em cima E não tem nada em cima E não tem nada em cima E não tem nada em cima em cima e eu tem 97 Obrigado.